Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para a TV Cidade, para o meu amigo Ilk, para o meu amigo Paulo, para agradecer por tudo que vocês têm feito pelo Antony. E ontem foi a cirurgia do Antony. E olha aqui quem está muito bem. Ainda está com um drenozinho na cabeça, gente. Mas ele está muito bem, graças a Deus. A recuperação está sendo excelente graças a várias orações que várias pessoas têm feito. E eu só tenho a agradecer por tudo que vocês fizeram pelo meu filho. Muito obrigada de coração. Que Deus abençoe. O Antony está se recuperando bem. Já teve alta da UTI e agora está no leito.